Vocês viram o que viralizou essa semana aí? Da galera no programa do Silvio Santos, a idade da galera e a cara das pessoas? A cara que todo mundo trabalhava no sol. Tem quantos anos? Vocês viram isso? Viralizou essa semana aí. Agora, olha isso aqui, ó. Programa Silvio Santos, eu não sei em que ano. Deixa eu ver se tem aqui. Em 1986, o ano em que eu nasci, inclusive. Tem quantos anos? 23. O quê? Tem quantos anos? 23. 23? 23, a expectativa de vida dessa época era quanto? 25? Caralho, 23, irmão. Nossa, mas o implante capilar chegou pra salvar a vida do homem mesmo, hein? Puta que pariu. Olha aí, hein? Caralho. Pode ver, essa época não tinha empreendedorismo, essa época não tinha essas picaretagens de Pablo Marçal, de Primo Rico, não tinha nada disso. Essa aqui era a época que a galera trabalhava de verdade. Aí chegava com 23 anos assim, ó. Coisa boa. Tempo bom. Meu Deus do céu, cara. As comidas tinham menos conservante, aí conservava menos a pessoa também. Tá vendo? Isso é a importância da química na comida, aí, ó. Hoje você come um salgadinho cheio de conservantes. Você come um pão que dura um ano. Você come um lanche do McDonald's que você pode deixar seis meses no sol aqui, ó, do meio-dia. E depois você come. Por quê? Pode te conservar melhor, aí. Ó os 23 anos aqui, ó, comendo comida natural. Porra, viva a comida industrializada, aí. Hoje as pessoas estão conservadas por fora e só estão estragadas por dentro. 23. Tem quantos anos? 19. Dezenove? Gente, dezenove? Tá perguntando quantos anos você tem, não há quantos anos você se formou na faculdade. Vanessa Vieira, meu dia dos namorados começou bem. Fui sorteada pra revista aleatória no aeroporto e fui apalpada pela moça da segurança. Olha aí, Vanessa Vieira. Tá vendo? Já começou o dia dos namorados como? Tomando aquela mãozada, né? Ô, Vanessa Vieira, você chegou agora na live? Eu acabei de fazer um breve react aqui do álbum de casamento. Você que tanto cobrou, vai lá assistir depois. Mais de uma hora de vídeo, hein? Mas naquela época, com 23 anos, o cara fumava 5 maços de plaza por dia. Também tem isso, né, ô Flavinho? Tem isso aí também. Ricardo, caralho, vídeo do Santinelli com fit do Murilo. PQP, amei muito. É verdade, saiu, né? Eu gravei com o Santinelli lá um react pro canal dele e saiu agora. Acho que subiu agora às 11. Então depois, a hora que terminar a live aqui, você já tem uma missão aí pra assistir depois da live de hoje, tá? Subiu agora o vídeo. Ah, inclusive o Vitor já até me mandou aqui a divulgação. Eu vou continuar vendo aqui. 19. Tem quantos anos, Francisco? 19. O Francisco. Ô, Francisco. Não, mas até que o Francisco tá inteiro, pô. 19? Do que passou até agora? Pô, do que passou até agora, o Francisco, mano, tá brilhando, pô. Tá inteiraço, não vai dizer que não. Tá não? Aí. É que também tem aquela questão, né? Tem a parte da roupa, tem toda essa parte aí da questão da vestimenta, né? Então, tudo isso conta. Tudo isso conta. Não. 19. O Antônio tem quantos anos? 30 anos. Ô, Antônio. Ô, Antônio. 30 anos de idade com essa cara de funcionário do posto fiscal. 30 anos recebendo pelo Estado. 30 anos. Caralho, Antônio. Tá meio judiado, hein? Mas também essa combinação, essa camisa aberta com essa gola aqui pra fora, o blazer, o... Mas 30 anos? É. Tá. Você tem quantos anos? Eu tenho 24. O quê? Eu tenho 24. 24, irmão. Calma aí, o que que tá acontecendo? Você tá se alimentando do quê? De chá de fita? O que que tá acontecendo, velho? Você tá comendo plástico na hora do almoço? Porque não é possível, mano. 24? Aqui eu me surpreendi, hein? Aqui eu fiquei surpreso. Aqui realmente, surpreendente. 24 anos isso aqui. É que talvez também ele nasceu e ele foi registrado um pouco depois, né? Tipo, uns 12 anos depois. O maluco chegou andando no cartório. Claro que ele ia me registrar aí que eu nasci ontem. Caralho, bicho. Não é possível, pô. Não é possível esses 24 aí. Tá maluco. A Riane Souza voltou. E aí, Riane? Foi bom lá no psiquiatra? Você voltou num momento bom aqui, ó. Ô, Riane, você sabia que esse cara aqui tem 24 anos? Tinha 24 anos nessa época aqui, segundo ele mesmo? Sabia? Eu vou estragar toda a sua consulta com o psiquiatra agora, Riane. Ó, 24 anos. E você tem quantos anos? Eu tenho 19. Quê? Ah, não. Mas isso aqui tudo bem. Eu tô... É que é... É que é o blogue da camiseta polo, mano. Tem que parar. Para de usar camiseta polo, você. É horrível. Já era horrível aqui, ó. Nos anos 80, 90. 86 isso aqui. Para de usar camiseta polo. Como é que um negócio que é horrível desse jeito, parece que o teu pescoço tá com fimose? Para de usar essa merda. Isso aqui é feio. Já era feio nessa época. E continua. E tem gente que usa ainda. Mas 19 é que passa, hein? Passa, passa. 19 passa. Isso aqui passa. É que a qualidade da imagem também não tá tão boa. Não. Quantos anos tem, Bernardo? 20 anos. Então, o Fernando aqui era mais uma questão de... De... Dar um... Dar uma... Né? Passar num... Dar uma recauchutada ali. Fazer uma sobrancelha, né? Tirar essa junção aqui do meio. Né? Passar uma máquina, dois, nesse cabelo aí, Fernando. Porque esse cabelinho não convence, hein? Cabelinho não convence. Tem que fazer um outro corte aí, que tá muito estranho pra 20 anos. 23. 23? 23. 25 anos. O quê? A senhora. Com todo respeito aí. Mas a senhora tem 25 anos. O cabelo dos anos 80 também não ajudava, né? Hoje, você olha e você fala... Pô, cabelo dos anos 80. Maneiro. Mas, mano, olha isso aí. 25, pô. Ela tem... Foi 25 que ela falou? Eu nem... Olha, eu tô tão... 25. 25, 25. Ela tinha sete filhos. A casa comprada, carro, um escorte dentro da garagem. E muita vontade de viver. Ah, essa de 23 é gata, vai. Essa aqui? 23. Essa aqui, ô, Flavinho? A de 23? Você amassava ela ou não, Flavinho? Fala pra nós. 25. O quê? 25. Não é possível. Não é possível. 22 anos. Ah, essa aqui, 22, pô. Essa aqui, 22. Essa aqui tem cara de meio... Hoje, ela seria meio hippie. Ela não era hippie essa época, né? Porque ela tava com outro... Mas, hoje, ela seria meio hippie. Ela tem uma carinha meio... Mas, passa. 22. Essa aqui tá tranquila. 22, é. Essa aqui passa, não? 22? O que vocês acham? 23 com cara de Elba Ramalho. Hoje, né? Ah, essa aqui, 22, ok. 22 tá tranquila. 39, senhor. O quê, meu senhor? Calma aí. Não, pera aí. O senhor... Não. 39? O senhor é vigilante noturno, né? E pra ter 39 e tá com essa lata aqui... Puta, isso aqui é muita noite em claro. Muita noite em claro. Isso aqui é muito adicional noturno no salário. Isso aqui... Não tem a menor... Isso aqui, mano, ele tem 60 anos. Na moral. 22 anos. 39. Não tem 39, não. O senhor não tem. Eu não tenho. Eu posso ter um filho de 39. O senhor mesmo não tem 39. Mas nem fudendo que o senhor tem 39. Nem fudendo. Nossa senhora. Não tem 39, não, pô. Isso aqui... O senhor vai me desculpar. E com todo respeito, se o senhor tiver assistido essa live hoje. Mas, né? Me chamaram aqui na reunião. Inferno. É, Marcelo. Esse bagulho tem que trabalhar, mano. Desiste. Não leva você a lugar nenhum. Você tem quantos anos? 23 anos. Eu vou embora. Eu vou embora. Se essa galera continuar mentindo desse jeito, eu vou embora. Eu vou embora. Ô, Paulo. Você tem 23 anos como, Paulo? Fala pra mim, Paulo. Como é que você tem... E a... Eu tô tentando identificar do que a camiseta dele é a marca que tem ali. 23 anos, Paulo? Ô, Paulo. Como é que você nasceu... Fala pra nós. Como é que você nasceu, teu cabelo cresceu e em 23 anos caiu tudo de novo? Ou não cresceu. Ou você foi um bebê que sempre teve só o cabelo aqui atrás. Aqui assim, essa parte da frente não nasceu. Porque 23 anos caiu tudo? Caiu aqui já todo esse segmento aqui até o meio da cabeça? 23 anos, Paulo? Tu não lava a cabeça não, cara? Tava lavando a cabeça com soda cáustica esse tempo todo? Ai, deixa eu passar uma amônia aqui pra limpar bem meu cabelo, pra tirar impureza. O que é isso? Você caiu de cabeça na água sanitária? Não é possível. 23 anos caiu tudo? Não, tá maluco, porra. Não, o que é isso, cara? Devia ter algo errado com o shampoo da época. Não é possível, pô. Não é possível. Com certeza. O cara... O galera falou que ele tem cara de mecânico. Ele tava lavando a cabeça com graxa. É. É isso. Tá ralando a cabeça na guia desde os 12. Caralho. Só pode, né? Trampa de capacete o dia inteiro. Pode ser também. Pode trampar na obra ou trampar em firma, né? Em mecânica. Trabalhar na Vox de capacete o dia todo. E aí acontece isso aí, ó. Calvície precoce. Ô, Zé Bonitinho, calma aí. Pera aí, Zé Bonitinho. Como assim? Como assim o senhor tem 45? Vamos lá. Quantos maços de Hollywood, filtro vermelho, esse senhor consumia por dia nessa época? Pra ter 45 anos com essa vitalidade de um aposentado da nação. E detalhe. Olha só o que a costeleta dele tá torta. Ó, olha como a costeleta do lado esquerdo tá maior. Eu ia falar mais alta, mas tá maior que a do lado direito, ó. Pode ver. Costeleta torta. Esse tio aqui, eu tenho certeza que é dos tio que andava com o maço grudado aqui por dentro da camisa aqui, ó. O plástico do óleo fixado aqui no peito. Os caras usavam shampoo de fenol. Porra, é isso mesmo, bicho. Caralho, mano. Que esfoliante que o senhor tava passando na cara? Era areia? Você tem quantos anos? 35 anos. Não tem, não. Nem fodendo. Nem fodendo que o senhor tem 35 anos. Mas nem fodendo. 35? Caralho, velho. Em teoria, hoje ele estaria com 72. Eu não sei se ele tá vivo ou não, mas em teoria ele estaria com 72. Ele deve estar mais novo do que essa época com 35. Mas tem quantos anos? Eu, 31 anos. Ah, esse aqui de boa, pô. 31? O Edson, moleque piranha? 31 anos. Olha lá, 31 anos. Pô, desenrolado. Então, o Edson me parece ser oriental. Então, a questão do oriental, ele parece sempre ser mais novo do que é, geralmente, né? Então, mas, pô, tá legal aqui. O Edson tá, pô, passa 31 anos. Acho que esse foi o primeiro que tem a cara parecida com a idade dele. Eu achei. O que vocês acharam desse aí? Eu achei que esse foi o único que entregou. Esse de 31 entregou, pô. Você tem quantos anos? 23 anos. Ô, Tim Maia, peraí. Só um minuto. Tim Mário. Ô, Tim Mário. Peraí, só um minuto. Peraí. Quantos anos? 23 anos. Não tem nem fudendo. Com essa lata? Tem não. Tem não. Não tem não. Mas nem fudendo. 23 anos com isso aqui? Não, você porra. Aham. Quanto anos tem, Vitor? Eu tenho 27 anos. Então, mas eu acho que o que pega também é um pouco a questão da vestimenta, né? Essa camisa anos 70 aí, né? Alguém falou que o outro maluco tava com a camisa uma década atrasada. Eu acho que tem essa questão da roupa também. Porque esse aqui, ó, ele não tá com... É porque o bigodinho também. O bigodinho parece que deixa mais velho. Porque a gente tem essa sensação, pelo menos a galera da minha idade aí, 30 e pouco, chegando nos 40, que nossos pais usavam bigode, avô, né? Então, já remete a uma coisa de ser mais velho. Mas, por exemplo, ele aqui... Quantos anos ele falou que tem? 57 anos. 57, é, é, é meio complicado mesmo. Mas não, pô. Mas eu acho que não. Ah, esse aqui tá de boa também. O Vitor tá de boa. Tem quantos anos? 53. Aí, porra, até que enfim, um que entregou o seu Osvaldo. Aí, seu Osvaldo. Você é o seu Osvaldo, seu Osvaldo. Mas, ó... Quantos anos? 53. 53. Você tem quantos anos? 45. Entendeu? Vocês estão entendendo? Tem quantos anos? 35. 35. 35. Exatamente a idade invertida. 35. 53. 53. 35. Que protetor que o senhor usava? Era óleo lisa? Em quantos anos? 53. 30 anos. Foi. 30 anos? Cadê? 30 anos. É, esse aqui tá meio judiadinho, hein? Tá meio judiado. Esse aqui tá meio... 53 tá na média, eu acredito. Então, 53 tava entregando ali o que ele prometeu. Hoje é o dia dos carecas, dos cabelos... Hoje é o dia dos rapazes que usam óculos. O programa Silva... Do nada, ele já deu uma agredida no cara, de graça. De graça, ele já... Hoje é o dia dos carecas, dos rapazes que usam óculos e dos fodidos. Silvio Santos apresentou Namoro na TV. Namoro na TV. Tá aí. Todos entregando idades reais. Todos entregando... O que que tem o óculos? Pois é. É o Silvio Santos, né? O Silvio Santos sendo o Silvio Santos. Outra matéria aqui, deixa eu ver o que que ela tá... Você já reparou em fotos dos seus pais, dos seus avós... Aqui ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver como... O que que tá falando nessa matéria? Que é da mesma matéria aqui, ó. Você já reparou em fotos dos seus pais, dos seus avós... Quando eles eram mais jovens, mas pareciam mais velhos? Olha só essa foto. Essa é uma foto dos meus avós, com 23 anos, quando eles estavam se casando. Quê? Caralho, 23 anos. Primeiro que não tem por que casar com 23 anos. Tá errado. Você tá casando com 23 anos, você tá completamente errado, tá? Menos que você seja crente. Aí é uma questão que já nem tá na sua escolha, né? Não é você que escolhe, é Deus. Então, ok. Mas... Ok não, tá errado ainda. Mas, pô, 23 anos tem que se casar, tá maluco? Parecem mais velhos? Nos últimos dias viralizou um vídeo de um programa dos anos 80 que mostra pessoas contando sua própria idade. E aí levantou o debate. Será que no passado as pessoas pareciam mesmo mais velhas? Imagina, imagina. Vocês que viram o vídeo agora aqui, a gente que assistiu... Imagina não, o que é isso? Eu tenho 19. Quando os anos 10 é invernado. 20 anos. Eu falei com vários especialistas e o que eles disseram é que não. É tudo uma ilusão de ótica. A imagem da juventude tá ligada a vários símbolos. A roupa, o corte de cabelos, os acessórios. E tudo isso muda conforme o tempo, assim como a moda e as tendências. Nessa foto dos meus avós, por exemplo, olha esse vestido. A manga longa, a bufante, era o que tinha de mais moderno naquela época. Ou seja, ela era uma pessoa jovem, de 23 anos. A questão é o tempo pra quem vê a imagem. Por isso, olhar pro passado sempre vai causar essa falsa impressão. A matéria que explica como isso acontece e por que acontece, você confere no G1. É, não concordo não. 24 anos? 24 anos esse cidadão no meio. Aqui, a tia de 25 aqui, ó. Dona Maria aqui, 25 anos. Falsa impressão. Eu tô vendo, pô. A gente tá vendo aqui. Vê com essa não. Isso aí não me convenceu, não. Vê com essa não. E aí